Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais uma receitinha de chuchu para o canal. Espero que vocês gostem dessa receitinha que eu vou fazer e façam na sua casa também, que vai ficar gostoso. Eu fiz aqui chuchu picadinho, aqueles mais novinhos com casca. E eu estou fritando aqui a linguiça calabresa. Vou dar uma fritadinha. Aqui tem um golo de linguiça calabresa, mas esse daqui não era muito grande não. Não vai ser linguiça. Estou dando uma refogadinha aqui na linguiça calabresa. Já está refogando. Eu vou colocar aqui meia cebola. Daí vamos dar uma refogada aqui nessa cebola e colocar um pouquinho de colorau para dar uma corzinha no nosso tempero aqui do chuchu. Gente, já refoguei aqui a cebola. Vou colocar o colorau antes de colocar o chuchu. Vou colocar um pouquinho de colorau. Desmanchar ele aqui e vou colocar o chuchu. E agora eu vou misturar. Gente, aqui eu não vou acrescentar. Ah, esqueci de colocar o alho. Eu esqueci de colocar o alho, mas vou colocar ele aqui e vou refogar aqui. Mas o alho é bom refogar aqui com a cebola ali. Na hora que põe a cebola, refoga e coloca o alho. Vou dar uma refogadinha aqui no alho e depois a gente vai colocar a água, porque eu esqueci do alho. Eu ia falar o seguinte, não precisa acrescentar muito tempero, porque a linguiça calabresa ela já é bem forte no tempero, né? Só vou acrescentar um pouquinho de tempero baiano. Então, mesmo assim, esse tempero baiano aqui parece que ele é apimentado. Tem, quando eu faço assim, ele fica bem picante assim a comida. Mas eu vou colocar um pouquinho dele. Agora vamos colocar água até dar uma cobrida aqui nesse legumes aqui. Coloca água até cobrir agora. E vamos experimentar o sal. Também dá pra você deixar, dar uma fervida aqui e experimentar o sal depois, por causa da linguiça calabresa, que ela é bem temperada. Agora vamos tampar. Vamos deixar dar uma fervida e já já eu volto. Pessoal, vou acrescentar mais um pouco de sal, porque quase não pegou sal. E aqui você... Eu vou fazer ele mais sequinho, né? Vou deixar o caldinho mais seco aqui. Ele já tá quase cozido, mas daí vai reduzir aqui esse molhinho. E depois a gente vai jogar aqui um cheiro verde. Pessoal, já finalizei aqui o cozimento do chuchu. Agora eu vou colocar um pouco de cheiro verde aqui. O meu tá congelado. Vou colocar um pouco de salsinha e cebolinha. E aqui já está pronto. Meu esposo gosta bastante do chuchu assim, com caldinha. Então vou deixar assim. Bem suculento, né? Porque ele gosta de comida assim. Então é assim mesmo que ele vai ficar. Bem suculento, com caldinha. Está finalizado aqui o nosso refogadinho de chuchu com linguiça calabresa. Então pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!